Sucesso! Sucesso! O Silvio Paredão do Graz, segura mais um ano! Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente bolar um plano Tá ligado que aqui, nós bota a expressão, eu quero tu pelada mordendo Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente bolar um plano Tá ligado que aqui, nós bota a expressão, eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Para dar mal se ver, pode ser pra fезде, hoje eu quero você, vem pra te esfazer Pro teu jeito que eu me amarro 2x4 eu jogo rapos takeout 4x4 eu jogo rapos takeout 65 happier Caminho CDs, um prêmio na qualidade O Embaixador do Piseu chegou Estourou o mar, pra tocar nos paredãs Pra tocar nos paredãs Chegou na festa louca e não para de dançar Dona na porra toda, do mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bote o cornetão que a novinha mexe a raba Estourou o mar, pra tocar nos paredãs Carlinhos CDs, um prêmio na qualidade Chegou na festa louca e não para de dançar Dona na porra toda, do mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bote o cornetão que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca e não para de dançar Dona na porra toda, do mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bote o cornetão que a novinha mexe a raba O som dos paredão Que solo é esse, hein? Grava aí Wesley CD, tamo junto Juninho do Paredão, toca aí sucesso, hein? Paredão dos irmãos, tamo junto A pintada é segura Alô aí Gonçalo e CD, tamo junto, hein? Divulga aí, ó Este gado é sadanada Movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando 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 Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Vai chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão 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 Estourou Chama aí, ó Carreta do Bodinha Caminhão de Tratação, tamo junto, hein? Carreta, moça, flow Este gado é sadanada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Este gado é sadanada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Baixão, chão, chão, chão Jogando esse bundão no chão, chão, chão Jogando esse bundão no chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão, 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 chão Joga o bumbum no chão Pau, pau, pau É pra tocar nos paredões, vem Alô Jaime Andrade, tamo junto, hein? 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 E vira o rabetão, joga aí no chão, que que é isso? Grava aí o Wesley CD, tamo junto, hein? Mas eu dou gravação, a qualidade chegou, papai E eu sou Anderson Cantu, vou mostrar para vocês Tu é, se faz, e vai descendo até o chão E balançando o rabetão, o som do paredão Eu sou Anderson Cantu, eu vou mostrar para vocês Tu é, se faz, e vai descendo até o chão E balançando o rabetão, o som do paredão E vira o rabetão, joga aí no chão 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 Gravinho cita, desce Vale o pixe, enlouquece E quando desce aí, ó 90 picando, a bentosção, 90 desce O vento mexe, enlouquece A pancada aí, ó Hipno, rabetão, joga ele no chão Hipno, rabetão, joga ele no chão Joga ele no chão A pancada aí, ó CD promocional Essa é pra tocar no paredão X-Game Temos junto, minha Bahia Essa é nossa, fainho É pra estourar, hein Comigo assim, ó Oi, se liga galera O que eu vou te falar A onda do momento é fazer um fuá Se liga galera Receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia Tudo dançando o piseiro Se liga galera O que eu vou te falar A onda do momento é fazer um fuá Se liga galera Receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia Tudo dançando o pai Respeita, respeita Despeita o desmatero E as meninas de tudo dançando o piseiro Respeita, respeita, respeito o desmatero As meninas tudo doido Tudo dançando o piseiro Que swing é esse, hein Olha aqui, se liga galera O que eu vou te falar O que eu vou te falar O que eu vou te falar A onda do momento é fazer um fuá Se liga galera Receba aí nos peitos Se liga galera Receba aí nos peitos Alô Rolandinho Alô Rolandinho, rei do piseiro Tamo junto, pai Alô Igor, tamo junto Alô Iago Banta na pressão Mais uma que é história aí, hein Alô meu parceiro Paulo Costa Tamo junto, hein Chama aí, ó Carlinhos do CDS Vem, 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 Cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem dançar comigo, vem, 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 vem Vem dançar, desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Vem, 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 vem Vem dançar comigo, vem, 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 vem Vem, vem, vem do saco, vem, 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 vem Alô Gabriel Reis, tamo junto, hein Virtual Modas, a loja que me veste, tamo junto, hein Alô Petrolina Show Mais um orquestor, um semi-promocional Se ainda sou o cantor, eu vejo a pisadinha Pra bom entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amo não se perde, não me diga não Já deu no que tinha que dar a nossa relação Pra bom entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amo não se perde, não me diga não Já deu no que tinha que dar a nossa relação Acabou Acabou É dano que se recebe, então como que é seu Já foi, valeu, valeu Se amanhã se tem saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu, já foi É dano que se recebe, então como que é seu Já foi, valeu, já foi Valeu Se amanhã se tem saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu, já foi Valeu É estouro, hein Alô Adelson no paredão, Lucas Vitorino Olha pra bom entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amo não se perde, não me diga não Já deu no que tinha que dar a nossa relação Pra bom entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amo não se perde, não me diga não Já deu no que tinha que dar a nossa relação Acabou Acabou É dano que se recebe, então como que é seu Já foi, valeu, já foi Valeu Se amanhã se tem saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu, já foi É dano que se recebe, então como que é seu Já foi, valeu, já foi Valeu Se amanhã se tem saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu, já foi Valeu 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 Alô Mariano Paredinha AM, tamo junto Alô meu parceiro Ronaldo, Paredinha tem vida Chama que é sucesso em todo o Brasil Hoje ninguém vai dormir Seja carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu estou desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca forró que a galera vai curtir Alô, que é o Metais, tamo junto, hein Alô, que é o Metais, tamo junto, hein Alô, que é o Metais, nossa pizza de Oricuri Aguenta fica louco Rasga na carreira, que é o Metais, nossa pizza de Oricuri Alô, que é o Metais, nossa pizza de Oricuri Alô, que é o Metais, nossa pizza de Oricuri Also no 2006 mês perta goce Konta forró que muita judicial Iro, que é o Metais, nossa pizza de Oricuri Em cima de mim num galopo fenomenal 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 Estourou! Vai! Vai! Alô, meus canelas do Céu do Pernambuco, tamo junto, hein! É sucesso, hein! E hoje a noite promete Sim! A barra tá começando Ai! Bora virar o tapo de bebê que eu tô pagando E bora virar o tapo de bebê que eu tô pagando E bora virar o tapo de bebê que eu tô pagando Bora virar o tapo de bebê O talidão já tá no talo E as novinhas tá no grau Comigo vai! 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 Em cima de mim num galopo fenomenal 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 Esse mande-me num galope 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 fenomenal Promocional aí, ó Ô Maculeixa aí, ó Vai Natan, vai Matheus e Valma Chama que é sucesso, vai PH, vai PH Ó tempo pra tocar no paredão Esse mande-me num galope fenomenal Alô, Eric Lani Tamo junto, DJ Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro seu nego Olha que esse teu namoro Pra minha cama Então pra que tu se engana Pra tocar no paredão Olha que esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro teu nego Olha que esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro teu nego Vai ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Pois tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Alô, topo e brito Alô, minha carreta Os britos Tamo junto No M do Paredão Alô, minha carreta Alô, minha carreta Se ele se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero E ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver Olha só bonito, menino Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem cavalo Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem mosteira E quando eu lavar a porteira Se ele não tiver É zero É zero É zero É zero E ele se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero E ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero Se lascar no zero Olha só a funinha Olha só a funinha Mal Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem grau E quando ele abre a porteira, se ele não tiver é zero É zero, é zero, é zero E ele se lascar no zero, se lascar no zero, se não tiver E ele se lascar no zero, e ele se lascar no zero, se lascar no zero Se não tiver, não tiver, não tiver E ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver Bora, pisadinha, pisadinha, pisadinha Trava aí o Eres, o ZD Tamo junto Estou de novo, papai Ano promocionado vai chegar 2020 Só que eu vejo a pisadinha, menino Diretamente pro meu Ceará Zero A pisada é segura Sucesso foi dos moleques Mas vem pra tocar no paredão Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem som de paredão E as novinha na sarrada Vamos testar os graves Swing começou Aumenta o som do paredão Que a putaria se metou Sentando, sentando, sentando Carlinho, recebeu E o swing é esse, pega puta que pariu Sentando, sentando, sentando Rebola, sentou com tanta força Que tremeu a rabiola Sentando, sentando, sentando Sentiu que swing é esse, nega puta que pariu Sentando, sentando, sentando Rebola, sentou com tanta força Que tremeu a rabiola Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem som de paredão E as novinha na sarrada Vamos testar os graves O swing chegou Aumenta o som do paredão Que a putaria começou Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem som de paredão E as novinha na sarrada Vamos testar os graves O swing chegou Aumenta o som do paredão Que a putaria começou Sentando, sentando, sentando Sentiu que swing é esse, nega puta que pariu Sentando, sentando, sentando Rebola, sentou com tanta força Que tremeu a rabiola Sentando, sentando, sentando Sentiu que swing é esse, nega puta que pariu Sentando, sentando, sentando Rebola, sentou com tanta força Que tremeu a rabiola Alô, Jaibe Andrade, tamo junto, hein LM Produções de Avento Alô, Tico Padrão, sou eu Tamo junto Alô, Chelson, se lança aí, Chel Tava indo lá no baile A novinha me parou E quer passar fim de semana Comigo fazendo amor Eu disse, tá aí, gostei Nem precisa chamar Quando chegar no carro É sequência de soca, soca Soca, soca, soca Caminho C10 Um rei da qualidade Soca, 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 soca E soca, e soca, e soca, e soca, e soca Tava indo lá no baile a novinha me parou Quer passar fim de semana comigo fazendo amor Eu disse tá aí gostei, nem precisa chamar Quando chegar no carro é sequência de soca soca Tava indo lá no baile a novinha me parou Passar fim de semana comigo fazendo amor Eu disse tá aí gostei, nem precisa chamar Quando chegar no carro é sequência de soca soca Estourou, é sucesso Alô Marcos Filho, Paredão MS, tamo junto, hein Paredão do Dona Vim, respeito da qualidade Alô Jampapé e Porra Fest, tamo junto, hein pai Alô meu parceiro, Jorge, Barbe Shop, Brejo Santo, tamo junto, hein Paredão do Dona Vim, respeito da qualidade Paredão do Dona Vim, respeito da qualidade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto